Fala pessoal da família vascaína, espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar um pouco aí do Vasco da Gama, do Vascão da Gama. Ontem, terça-feira, há cinco anos que o tio Eurico, Eurico Miranda nos deixava, ele que foi presidente em dois períodos, ganhou alguns títulos pelo Vasco, entre eles o Brasileiro de 89, 97, 2000, a Copa Libertadores da América de 98, a Mercosul de 2000. Vamos lá, vamos lá um pouquinho dos jogos que o Vasco fez. O Vasco, na primeira parte da Copa do Brasil, pegou o Marcílio Dias, tomou um sufoco, chegou a tomar um gol, estava 2 a 0, depois 3 a 1. O último jogo que o Vasco parece que jogou de uma maneira mais tranquila, mais calma, foi contra a Portuguesa, que não tomou gol, e 4 a 0. De lá para cá, de lá para cá, só sofrimento. Contra o Água Santa, 3 gols nós tomamos, 3 gols. Não estou dizendo que é culpa do Léo Jardim, que até foi convocado por a seleção brasileira, e merecidamente, e merecidamente. Mas, pô, a zaga do Vasco está dando susto, está dando pit. Então, 3 a 3, vou te matar o torcedor do Vasco do coração. Nós passamos de fase na Copa do Brasil, quebramos até um tabu. Sembifinal do Carioca, quando todo mundo achava que ia ser uma partida tranquila, uma partida que o Vasco iria se impor, aconteceu o contrário. Tomou mal, o sufoco é uma realidade do Nova Iguaçu. Ninguém estava esperando isso. E tomamos o sufoco para valer. É real isso? Então, a pergunta que fica é o seguinte, pô, vamos jogar de novo contra o Nova Iguaçu, vai ser outro sufoco, vamos perder para eles, vão ser eliminados pelo Nova Iguaçu? É real isso aí? É real. Então, em alguns jogos, o Vasco vem tomando gol. Vem fazendo gol. Em todos os jogos, o Vasco está fazendo gol. Só que tem um problema, o Vasco está tomando gol. O único jogo que o Vasco não tomou gol foi contra a Portuguesa. Aqui do resto, o Vasco tomou gol sim, teve umas certias. Quem não se lembra ali do sufoco dos últimos 5 minutos do primeiro tempo? Porra, meu, aí não dá, fica difícil. Aí, meu irmão, não dá. Se não dá, agora de novo contra o Nova Iguaçu, de novo, domingo, 4 horas da tarde, já nem vai dar para ser mais no Maracanã, já está essa zica aí, essa que não quer que o Vasco jogue no Maraca. De novo, parece que existem umas forças que não querem que o Vasco jogue no Maracanã. Qual o problema? Então, esperamos que o Vasco faça uma partida que não tome gol do Nova Iguaçu e que se imponha. Mas, eu estou com o pé atrás. Eu estou com o pé atrás. Mas, enfim, parabéns para o nosso Léo Jardim. E tem cara ainda que critica. Que critica. Que vem nas redes sociais, até um ex-vascaíno. Vem criticar que não era a hora que o Léo Jardim não pode se titular. Por que não pode ser titular da seleção? Qual o problema? Qual o problema? Se o Dimitri Paiê se naturalizar brasileiro, qual o problema de convocar ele para a seleção? Qual o problema? Hã? É birra? É birra? Então, a gente espera que, nos próximos dias, o nosso técnico também não tem culpa nenhuma. Está entendendo? Não... O Ramon Dias já está fazendo milagre com esse time. Está faltando algumas peças de reposição à altura. Imagina, Deus do céu, se o Pablo Veguete e o Dimitri Paiete ficarem fora da partida contra o novo Iglaçu, da Copa do Brasil. O Deus nos acuda o que vai ser. Imagina assim, um se machuca e o outro recebe o cartão amarelo, alguma coisa. Vai ser o maior pandemônio do mundo. Essa que é a realidade da coisa. Então, no próximo jogo, vamos se acalmar. Vamos esquecer a Copa do Brasil. O Vasco já está na próxima fase. E, ao menos, que o Vasco faça uma partida digna com o novo Iglaçu. Se imponha, sem desculpas. Pelo menos, que ganhe bem. Ganhe bem. Por menos 2x0, eu não comemoro. Pelo time que o Vasco tem, pela estrutura. Não, me desculpa, o novo Iglaçu, que me desculpa, eu nem comemoro. Beleza? Valeu, galera. Um grande abração a todos vocês. Aqui é o professor Claudio, de Santa Catarina, de Brusque. E um abraço a todos os vascaínos do Brasil. Valeu. Tchau. E um abraço a todos vocês.